Da início da pescaria aí, filmar os caninhos na hora da puxada Pra ter mais diversão Já teve ação, muita tilápia na linha Fica de olho aí, você que não é inscrito, se inscreva Deixe seu like, compartilhe E vamos pra ação Faz uma semana E hoje vai ser realizado o primeiro estouro da boiada aí no pesqueiro Jangada Nosso amigo Roberto Papé moendo Não tem o que fazer, o bicho é bom mesmo E aí 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 Aonde que você quer ir fazer? Ela já enroscou Não, né? Matando a pau Não saiu Mas a gente vai pegar e gravar Bora pra pesca Finalizar mais uma aí na pesqueira Vendada Meu amigo focado aí Tá moendo as tilafes Pode vir que elas tão comendo Até por fora da boca Não esqueça Vou tá lançando aí a minha massa Especial para pesqueira Ingrediente especial aí De que em breve eu vou tá passando a forma Pra vocês tá ferrando as tilafes Também na diária Na diária Vamos lá Acredito eu que hoje É aquele estourinho Dos boi Mais graus Fabioli Se você não se inscreveu Se inscreve aí Deixa o seu like Se não gostar deixa o seu like Não tem problema nenhum Mas bora falar Sem conversa Vamos pro que interessa Esse problema Esse resultado é hoje com banho no ar Ali a mão Deus abençoe E aí